Saudade, oi, hoje você é carnaval No palco a cortina se fechou Mas seu legado, o mago perpétuo Imperatriz Diretamente de Ramos A Lua Imperatriz O sonho virou realidade Show bateria, toca swing da Leopoldina Meninos eu vi O sol de um Brasil gigante, brilhante Dos olhos do artista Vem ver, sererê, vem ver Nas mãos que o destino unificou A mais bela forma de expressar O toque em cena simbolou Magia no ar, lindo Paz e fantasia É sonho partilhado Arte que transborda a inascente Gigante, tipo rei, negros coroados Apenas uma história diferente Lava ele, peito aberto, meu amor No rosto da estrela, caminho de luz Escreveu pra sinidade com a sua identidade Nesse chão de Veracruz Lava ele, peito aberto, meu amor No rosto da estrela, caminho de luz Escreveu pra sinidade com a sua identidade Nesse chão de Veracruz Onde canto sabia Traz sempre o caminho No velo de ramos Vestido, barroco e verde e branco Ê, Bahia, Ê, Bahia Gira na barra da saia E a espelho de prata Vem no trem da alegria Cai no samba morena E o gigado não nega Saudade, hoje você é carnaval No palco a contínua se fechou Mas seu legado, o mago perpétuo Sou o rei desse lugar pra eternidade Em cada coração tem peratriz de verdade Ó mestre Arrindo, do céu a brilhar Voltei só pra te consagrar Sou o rei desse lugar pra eternidade Em cada coração tem peratriz de verdade Ó mestre Arrindo, do céu a brilhar Voltei só pra te consagrar Meninos, eu vi o sol de um braço gigante Brilhante nos olhos do artista Vem ver, sererê, vem ver Nas mãos que o destino unificou A mais bela forma de expressar O tom em cena simulou Magia no ar lindo Mar de fantasias Sonho partilhado Arte que transporta em nascente Chica, Chico, E Negos coroados Apenas uma história diferente Lava ele peito a pé Meu amor No raço da estrela Caminho de luz Escreveu Brasilidade Com a sua identidade Nesse chão de Pera Cruz Lava ele, Lava ele, Lava ele Lava ele peito aberto Meu amor No raço da estrela Caminho de luz Escreveu Brasilidade Com a sua identidade Nesse chão de Pera Cruz Pode dançar, Lava ele Vai ser teu caminho No reino de Lamos Peixe, Luba, Arruco e Verde e Branco Vem de Branco Vem Bahia Vem Bahia Gira na barra da saia E é espelho de praga Vem, vem, vem Vem no trem da alegria Cai no samba morena Meu chegado não nega a dor Saudade Saudade Hoje você é carnaval No papo a cortina se fechou Mas seu legado O mago perpétuo Sou um bem desse lugar Pra eternidade Em cada coração Vem ver a frigididade Oh, vem, me arvindo O céu a brilhar Voltei só pra te consagrar Sou um bem desse lugar Pra eternidade Em cada coração Vem ver a frigididade Oh, vem, me arvindo O céu a brilhar Voltei só pra te consagrar Sou um bem desse lugar Pra eternidade Em cada coração Vem ver a frigididade Oh, vem, me arvindo O céu a brilhar Voltei só pra te consagrar Eu voltei, voltei Voltei só pra te consagrar Voltei só pra te consagrar Obrigado eterno presidente Luiz Pacheco Drummond